Tive uma surpresa muito grande ao abrir esta caixa, gente. Assista o vídeo até o final que é para vocês verem a surpresa. Que maravilha, gente! E já vou logo pedindo para vocês deixar o seu joinha e se inscrever no canal, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, continua essa menina linda aqui, ó. Está penduradinha aqui, olha para vocês ver que coisa linda. Mas o assunto de hoje, gente, ó. Comprar orquídeas pela internet. Onde é que vocês possam estar comprando suas orquídeas, ó. Todos os sites que eu compro, gente. Todas as minhas aberturas de caixa aí vocês podem comprar, que é site confiável. Esse daqui não tem site, mas tem o WhatsApp. Vou estar deixando o WhatsApp aí para vocês poderem estar comprando. Orquidário Fogaça, gente. Pessoal, vamos aqui abrir. Gente, isso já virou um vício, pessoal. Eu não aguento mais comprar orquídea, gente. Mas eu não resisto, pessoal. Não sei mais o que eu vou fazer para parar de comprar orquídea, gente. Pessoal, meu nome é Sida. Para quem não me conhece. E vocês estão no canal Sida e Suas Orquídeas na Varanda, pessoal. E o WhatsApp deles para vocês. Vocês enviem a mensagem. E aguardam, pessoal. Eles responderem. Porque é muito... É muito WhatsApp, gente. É muitas mensagens que eles recebem. Então, vocês têm que enviar. E aguardar um pouquinho que eles respondem. E aí vocês combinam tudo lá. Quando vocês quiserem comprar. Nossa, eu não estou acreditando no negócio desse. Gente, eu vou abaixar a câmera. Para vocês verem aqui. O que está acontecendo aqui. Não estou acreditando. Acho que assim vai dar para vocês verem. Abrir a caixinha. E olha aqui. O que eu encontro primeiro. Gente, por isso que eu estranhei. Vem duas caixas. Imaginei assim. Vem duas caixas. Por quê? Porque as plantas são grandes. Ó. Paracida de Luciana. Eu acredito que a Luciana seja a Luciana do canal. Luciana. Suas orquídeas. É artesanato. Eu imagino que seja ela. Obrigada, viu, minha amiga. Deus abençoe você. Não precisava se preocupar comigo. Vamos aqui tirar o que tem aqui dentro. Já, já vou mostrar o que a Luciana enviou aqui. Ô, gente. Eu não vou ler tudo aqui pra vocês, que é um carinho muito especial, sabe? O que que eu posso dizer aqui pra vocês de muito interessante que eu vi aqui? Que Jesus lhe abençoe. Que Jesus lhe abençoe. E eu peço a Jesus que abençoe todos vocês. Que vocês merecem. Todos merecem ser abençoado por Jesus. Vamos aqui, gente. Luciana, minha querida. Deus abençoe. Estou com meu coração acelerado pra ver o que que veio aqui que a Luciana enviou. Vamos ver. Vamos ver aqui, né? O que que a Luciana enviou. Pelo jeito, é uma falha, gente. Pelo jeito, é uma falha é nossa. Ah, é. É uma falha é nossa, gente. Olha, pessoal. Já está saindo, acho. Luciana. Luciana Rosemey. Gente, olha que vegetal maravilhoso. Lindo. Com esta haste aqui, ó. Olha, gente, que cor. Que cor. Divina, pessoal. Olha. Que lindeza. Olha, gente. Com uma haste grande. E já saindo outra haste aqui, ó. Com muito cuidado, gente. Vou ter florações por muito tempo, gente. Obrigada, Luciana. Deus abençoe você, minha amada. Eu amei, gente. Olha aqui, olha. Que coisinha mais linda essa cor, gente. Dá uma olhada. Que perfeição de Deus. Nossa, que coisa linda. Gente, estou muito feliz. Muito. Que coisa gostosa é receber presente, gente. Isso foi um presente de aniversário, pelo que eu entendi ali. Atrasado, pessoal. Mas, veja. O importante é chegar, né? E olha aqui, ó. Essa daqui é compra minha, gente. Vamos ver aqui, né? Olha que dar o fogarço. É maravilhoso, gente. Só tem plantas só. Só plantas só. Todas as plantas que eu recebi de lá são maravilhosas. Gente, Luciana, estava doidinha por essa planta aqui, hein? Doida. Gente, olha pra vocês verem. Que coisinha mais linda do mundo, gente. Olha. Pessoal, e eu vou contar o segredo aqui pra vocês, hein? Olha o vegetal que maravilhoso, gente. Olha. Que linda, gente. Linda, linda, linda. Olha. Pra quem assistiu o vídeo do Falenops Mania, lá do Gustavo, eu assisti. Essa planta aqui, ó. Tava por R$36,00. E ela saiu por R$30,00, gente. Pra quem assistiu o vídeo, saiu por R$30,00. Olha que coisa mais linda, gente. Barata essa planta, hein? Olha pra vocês verem. Que lindeza, gente. Não é linda? Por R$30,00. Mas muito barato, viu? Em vista de outras que eu tenho visto por aí, em outros orquidários dessa mesma aqui, ó. Ela saiu muito barato. Vamos ver o que mais que tem aqui. Vamos ver. Olha aqui que show, hein? Eu gosto sempre de começar abrindo por aqui, ó. Pessoal, vocês que estão chegando agora aí no canal, é novo, né? Se inscreva, gente, no canal, pra que vocês não percam nenhum conteúdo, hein? Porque vocês sabem, eu adoro abrir caixa. Eu amo. Isso aqui pra mim é terapia, gente. Terapia. Olha o vegetal. Que maravilhoso. Agora vamos ver a floração. Gente, se é que tem floração, ou é hastes, né? Nossa, tem floração, hein, gente? Ai, que linda. Ai, que linda, gente. Meu Deus. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que coisa mais fofa. Olha, gente. Que linda, ó. Olha, pessoal. Amarelinha. É lemon. Essa aqui é a falenópolis lemon, gente. Vocês querem saber o preço? Também não foi caro, gente. Olha, ainda tem botões pra abrir. Amassou aqui, ó, na viagem, mas não quebrou, gente. Nenhuma florzinha, ó. Esta é a lemon. Foi cinquenta e cinco reais, pessoal. Não foi caro. Olha que linda. Não é linda? Vamos ver. Aqui tem uma bem pequenininha. Depois eu vou abrir o maior que tá aqui. Eu acho que aqui tem uma aqui de linda, gente, que eu não tenho, hein. Olha, gente, que coisinha mais linda, ó. Olha. As folhas bem grossas. Pessoal, esta gracinha aqui desse deendro, gente. Este epidendo está for de anum. Foi um brinde lá do Orquidário Fogaça. Maravilhoso. Amei. Adorei. A Orquidário Fogaça. O meu muito. Obrigada. Deus abençoe. Trinta e cinco reais, pessoal. Olha que gracinha. E vamos ver essa graça aqui. Vamos ver, né? Pessoal, vou deixar o link de um vídeo de abertura de caixa do Orquidário Fogaça pra vocês. E o contato do Orquidário Fogaça é 11940671581, pessoal. Gente do céu, que coisinha mais linda, pessoal. Essa eu não tinha, pessoal. Essa eu não tinha. Gente, olha que coisinha mais linda, ó. Pelo jeito, flora e muito, ó. Já tem aqui, ó. Umas cinco espatinhas secas. E tem mais duas, quatro, seis, pessoal. Seis hastezinhas florais. Olha, gente. Que coisinha mais linda. Olha, pessoal. Se não é lindo. E esse cachepô aqui, gente? Olha que coisa mais linda do mundo. Não é lindo, gente? Olha aqui. Vamos ver o nominho dele aqui pra vocês. Este é um dendróculo. O Enzio, gente. Desculpe se eu estiver pronunciando certo. Mas olha pra vocês verem. Que gracinha, gente. Este cachepôzinho eu amei. Veio com um pouquinho de esfagno por cima. Vou estar retirando. E ele vai ficar muito bem, gente. Maravilhoso, não é? Dá uma olhada pra vocês verem. Pessoal, gostaram do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu joinha aí. Se inscrever no canal. Que é muito importante pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Gente, espero vocês no vídeo da tela final que estou deixando aí pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser.